Sou do Ponto Maestro, que é ele mesmo, DJ Marcos Vinícius Piranha da favela, gosta de homem casado, putiana e assumida Gosta de sentar no saco, assentada dessa mina, pode crer que faz estrago Do popô gigante, do popô aprimorado, do popô gigante, do popô aprimorado Toma, toma, vai no rabo, toma, toma, vai no rabo Piranha da favela, do popô aprimorado Toma, toma, vai no rabo, toma, toma, vai no rabo Piranha da favela, do popô aprimorado Sou do Ponto Maestro, que é ele mesmo, DJ Marcos Vinícius Piranha da favela, gosta de homem casado, putiana e assumida Gosta de sentar no saco, assentada dessa mina, pode crer que faz estrago Do popô gigante, do popô aprimorado Do popô gigante, do popô aprimorado Toma, toma, vai no rabo, toma, toma, vai no rabo Piranha da favela, do popô aprimorado Piranha da favela, do popô aprimorado Toma, toma, vai no rabo, toma, vai no rabo Piranha da favela, do popô aprimorado